O Tribunal Superior Eleitoral decide hoje se abuso de poder religioso é motivo para caçar mandato. Leonardo Martins. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento sobre o chamado abuso de poder religioso nas eleições. Os ministros vão discutir a caçação do mandato da vereadora Valdirene Tavares dos Santos, eleita em 2016 no município de Lusiânia, em Goiás. Ela é pastora da Assembleia de Deus e foi acusada de usar a igreja para garantir a reeleição. Em junho, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, se posicionou a favor de enquadrar a prática como crime eleitoral, já nas eleições deste ano. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, mas o julgamento foi adiado. O advogado especialista em direito eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida, afirma que se o entendimento de Fachin prevalecer, cada caso deverá ser analisado com cautela. Apenas para pontualmente punir situações extremadas, em que se coloca a religião como um cabo eleitoral para determinada fé, e isso sim não pode ser tolerado. Mas situações em que o próprio eleitor decida por aquele candidato, porque ele tem determinadas ideias que são afetas à sua própria fé, isso não pode ser objeto de qualquer tipo de cerceamento por parte da justiça eleitoral. A discussão será retomada com o voto do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.